Música Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Souza, meu nome é Lai Souza E está começando mais um vídeo com o nosso canal Música Gente, desculpa o sumiço, a gente está há muito tempo afastado no YouTube Mas tem os nossos motivos, a gente estava muito desanimado E um monte de coisa, a gente tem que fazer vídeo para vários aplicativos TikTok, Instagram, Youtube, Kawaii Tem que editar vídeo, tem que fazer capa para os vídeos, tem que fazer um monte de coisa Então a gente estava muito corrido e não estava conseguindo dar conta Só duas pessoas, certo? Não! Música Aí a gente não vai ficar explicando A intenção do vídeo é fazer você sorrir Então a gente veio com um conteúdo muito top, rapaziada Ai, nós estamos com tudo É, realmente Rapaziada, hoje a gente vai ficar 24 horas comendo comidas amarelas Por que comida amarela? A gente fez uma enquete lá no Instagram entre vermelha e amarela E o povo decidiu amarela Então a gente trouxe comidas amarelas Já está anoitecendo E a gente está pensando em ir no mercado Porque, mano, a geladeira não tem muita coisa amarela, cara Nada amarela Nada amarela Você vai comer manteiga pura Ai, que burro A gente vai ter que ir lá no mercado fazer umas comprinhas aí só de coisas amarelas Se você gostar desse vídeo, por favor, deixa o like O like é muito importante para a gente saber que vocês estão gostando desse tipo de vídeo É um vídeo que a gente nunca trouxe aqui para o canal Então a gente vai tentar trazer ele e comenta aí a próxima cor Pega esse vídeo, manda para 5, 10 pessoas e é isso E vamos para o mercado, porque eu quero ir logo Tirar um pouquinho aqui para falar com vocês, né? Falta quem quer comer mucilão Eu também Ela falou bolo de laranja E bolo de laranja não é amarelo É amarelo, gente? Gente, vamos lá cair nos comentários É amarelo Bolo de laranja não é amarelo É amarelo, mano, eu estou rala O bolo de laranja não fica amarelo, gente? Não, bolo de fubá, bolo de milho é amarelo Bolo de laranja também, ô Não é, não é Foda Ela, vamos comprar lasanha? Lasanha de corte que está E a gente come lasanha às 24 horas, ô Tá maluca, pô Dá para nós comprar cheddar, cheddar Cheddar é laranja, demônio ruim Cafeta, treva, ruim Olha só, mano Não dá para gravar não com ela, não, mano Ela só... Filha da p*** Essa p*** de botão com a tua na minha cabeça Treva Calma Deixa o seu like, acabou o vídeo aqui, ó Esse daqui, ó, carlinho Esse daqui Mano, não dá para... Aqui é só coisa amarela, rapaziada Ela quer pegar uma dessa aqui, mas... Filha, não vai durar, mano Eu como duas, cara É só eu Vou pegar duas E você, vai comer o quê? Vai demais Vai pegar essa pra mim Olha lá Nossa, essa daqui vem logo com um bagulho de peito de peru, eu acho É isso aqui, ó Ai, vida Vou pegar duas dessas, então Qual é a diferença que é mais cara? É peso, né, o cabeça de melão Tá bom, leva Tem uma só, né? Não, leva duas Não, vou comer uma inteira Mano, para, leva um cheeto daquele ali Eu que vou comer Oxi, e aí? Eu também vou comer Tem um fandango Não gosto, eu quero ver Caramba, mano, mulher é foda, mano Não é amarela, é branca É amarela É amarela Para, vida, vai Não, 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 não Não quer ver Para, amor Caramba Para, velho Vai levar Para, vida Caramba, mano Ó, o bagulho já tem uns cheetos aqui As duas pizzas Pra que mais uns cheetos? Fala Ai, eu quero isso aqui também Mano, você não sabe nem o que que é isso, cara Fazer um cigarro Sai daqui, peixe Mano, é só um vídeo, cara Mano, é só um vídeo, cara Não vai ser um mês comendo coisa amarela não, filha Isso aqui também Isso daí é laranja, peixe Então eu quero isso aqui, eu quero Para Mano, isso daqui Para, vida, mano Já tá levando um suco, cara Ô, demônio ruim Sai Mano, tá que tudo isso Falta o tanto de coisa que ela perde Não, mano Sai louco, mano Ela não vai tomar suco um mês, não, mano Sai 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 Eu quero ver Não, não, não Não Vou pegar mais sorvete, tá? Para Não, vida, na moral Para Para Eu quero ver esse, ó Para, vida Filha da puta Para 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 Tem limite, velho Já era Ô Pra que levar sorvete? Mano, eu tô de blusa de frio, mano Porque tá frio, quer comprar sorvete? Não? Só tá de blusa Só tá de blusa Tá bravo Ele não deixou levar tudo isso, gente Ele é muito chato, mano Os dois sorvetes, ele deixou os dois sorvetes? Aham Fora, filha Leva só dois Você fica bravo comigo, ó Vai, vai Vai comer coisa amarela o mês inteiro? Pericono, lá no lugar Vai lá Eu só queria só um sorvete, só Sorvete no frio, na louca Blazé, não? O que é? Para a vida Eu quero essa Mano, vai levar Eu vou dar esse pra comer amanhã Eu já vou afastar o carrinho Você não vai comer tudo isso, mano Café da manhã Café da tarde, janta E outra janta Vamos levar um grande, mano Será que é amarelo isso aqui, mano? Ah, não sei não, mano O que foi, mano? Não sei O leite de fermentar do Bob Esponja Que eu gosto Posso levar isso pra tomar amanhã? Não Mas não tem o amarelo aqui Não, vida, não Quando chegar o amarelo Você quer o quê? Aquele ali grande, hein? Olha o ovo de pasta que ela quer Você tá maluco Ah, me dá Mano, ele é muito chato Rapaziada Rapaziada, chegamos agora no mercado A gente acabou de chegar E já tá de noite aqui, ó Caramba, a gente quer É, isso daí vai ser uma janta pra nós Mas olha só o que a gente comprou A pizza Chocolate Que é branco Fala chocolate branco Mas chocolate, mano, é amarelo Aí tem uma mostarda Tem um suco Salgadinho Sucrilhos Danone Banana É isso Comendo coisas amarelas Vai quebrar, vida Se isso daí, mano Eu não vou colocar plástico no micro-ondas, filho Você não me ajuda Vai dar bom Chocolate dá pra gente colocar de... Sobremesa Isso Sobremesa, chocolate Hum, namora Olha isso, cara Olha isso, cara Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Só tem que tirar as azeitonas Porque não é amarelo Doquinho de maracujá E a pizza Olha isso, já? Eu logo mordei um tempo da pizza Mentira, você também Gente, isso aqui não é tatuagem não, tá? Eu só coloco essas frases assim Só pra me motivar Mãe, eu acho que eu não vou encher com isso, velho Comer um pedaço nem encher ainda Fala aí, tinha que ser duas pra cada É o quê? Metade minha e metade sua Não, calma Metade minha E o resto é seu Porque você já comeu um pedaço Você comeu de um bem no tipo de fogo, tá? Eu só peguei um pedacinho Um pedacinho Aham Esse daqui é meu Esse daqui é meu Nem vem, nem vem Você tá ficando maluca? Ah, eu já tive um pedacinho pra mim Claro, vida, mano Olha o tanto que você Passa fome Oi Tem gente que enrola, né? Pra comer, mas Eles viram assim, ó Mas Eu como assim por mim mesmo Rapaziada, ó A pizza, mano Não encheu não Eu vou comer logo dano não Com isso tudo já E eu vou comer chocolate Só para esse enche, mano Nem gosto O senhor tá comendo o dela Depois vai dividir o meu O dele com ele Ah, vou nada Vou nada Vou comer isso aqui agora Pra depois comer isso Nada, vou comer tudo Eu não gosto de suprir isso O miserável é um gênio Bom dia, rapaziada É um novo dia Já tô de amarelo aqui Justamente pra isso Comendo comidas amarelas É claro A gente tava fazendo esse vídeo Na parte da noite Quando a gente foi lá no mercado A gente comeu aquelas coisas ali Na parte da madrugada E agora é um novo dia E eu vou acordar a senhorita lá Que tá dormindo ainda Vamos acordar Vamos acordar Vamos acordar Trunta Mãe Ai, minha barriga Qual é a coisa? Vai logo, meu Finalmente você não acordou Rapaziada A gente vai fazer a continuação De comendo comidas amarelas Preparada, senhorita? Tá amarrado Em nome do senhor Jesus Sai daqui Tá arrependido em nome de Jesus Eu vou pegar uma bíblia aqui Para de graça Rapaziada Ela tá de brincadeira Para, mano Eu tenho medo desses bagulhos É sério, para Para Sério, parece a Samara de chamada Ó Sai 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 fora Rapaziada Como a gente acordou agora A gente vai ter que tomar o café da manhã Você tem problema na cabeça, cara Vai, qual vai ser o nosso café da manhã? Danone Tem um salgadinho Rapaziada, o café dela vai ser Bolinho de queijo Bolinho de queijo Salgadinho, meu meu vai ser Danone Pega Tá murcha essa bexiga Ele come dele, ainda quer comer o meu Esse menino afogado Gente, agora eu tô fazendo um miojão aqui Bem lindo, maravilhoso E, gente, ó O Lucas está no banheiro cagando Porque ele tem vergonha na cara dele Só caga Só caga, então vamos lá Né? Atormentar ele Porque eu gosto de atormentar ele Sai daí, seu nojento Sai daí, seu nojento Só caga, mano Credo Dá pra sentir o cheiro daqui Vai Tá te cagar Gente, a nossa última refeição Vai ser o miojinho Só pra completar A gente vai trazer mais cores pra vocês Tá perba E é isso, rapaziada Se você gostou desse vídeo Deixa muito like E fala nos comentários Comenta assim Eu quero a cor de caos Mas é isso aí Se gostou desse vídeo Se inscreva no canal Ativa o sininho de notificação Pra quando sair vídeo Chegar no seu celular É isso Um beijo pra nós E tchau Tchau Até a próxima Fui